Diga lá pessoal, eu sou William Novak, hoje é dia de teatro aqui na cidade de Botucatu, um grupo, o Fórum das Artes, que movimentou aqui uma arte cênica em Botucatu, para entrar na agenda da cidade. Então, o nome do evento é Cidade em Cena, então desde quinta-feira, quinta, sexta e sábado, está rolando os eventos lá. E o Gerasol também vai entrar, vai entrar no teatro, novidade com luz, e a gente está indo lá prestigiar, a companhia também está mostrando lá uma peça, ou perdido, com outro elenco e tal, ainda está indo na família, tá? Esperançilda aqui, Amar, e vamos lá curtir, entrar no teatrão, e ver também como está o ambiente, né? Depois eu vou gravar também toda essa brincadeira de montar o circo lá no teatro. Papai faz circo, papai faz circo, e a questão de luz, os bastidores, que eu gosto de mostrar, vejo pouco, né? Um artista mostrando esse lado bem do artista. Papai faz circo, faz circo, faz circo, faz circo, faz circo, e chegando lá no teatro eu vou mostrar a faixa, a faixa, né? A frente dele. Ah, papai faz circo. E alguns vídeos atrás a gente já entrou nesse teatro, já fui fazer tributo a Gonzaga Júnior, Noites de Prata, então, olha só, esse ano já é a segunda vez no teatro, e aí, muito bom, está pisando nesses lugares, uhu, muito bom, está pisando nesses lugares, é um patamar que eu quero chegar, né? Pisar nas grandes salas de apresentação, O intuito também, de levar pra rua e tal, muita coisa em mente, né? Pra realizar. A papai vai pra cá, e levar nas comunidades também. Mas é isso, a gente vai plantando aqui, olhando pra plantar em outros locais também. Então, vou fechar aqui, já já mostro como vai ser chegada no teatro. Dobrando as esquinas da vida, a esperança pulando aqui, como que tal ser? Então, entrada lateral do teatro, amanhã a Kombosa vai estar descarregando aí. E é isso, chegar cedinho, só de iluminação gasta 5 horas, só pra fazer iluminação, você acha? Daí, o circuito de girassol monta em umas 2 horas, e ver os detalhes, e depois eu tento concentrar. É, dar uma aquecida e tal, pra começar a noite. E durante, no dia, vai ter também outras apresentações. Então, a gente chegar de manhã, fazer a pré-preparação da montagem, e depois, a gente vai compartilhar essa luz. E depois, deixa meio que tudo meio que na mão, pra quando terminar a apresentação, a gente já entra na sala, no palco, e faz o show. O que não sai de mim, ó, é a Kombosa, do lanche. Nossa, lá perto de casa tem uma Kombi, com... Ai, como eu não sei o nome, mas é bem diferente. Ela tem uma plataforma que sobe, que vai pro poste, assim, sabe? Que esse pessoal trabalha com iluminação. Na rua. Muito doido, vou gravar pra vocês amanhã, também. E olha lá, cara. Essa aqui é a cidade de Butucatu, faixa do teatro. Bonito. Aqui, ó. Olá, boa noite. Uma luz, ela é muito, muito grátis. Amanhã, hein? Olha lá. O Chico sempre me recebeu. Tem um aval pra colocar a Kombi lá embaixo, naquela vaga? Lá embaixo. Primeiro eu descarrego, daí depois eu... Eba! Alegria. Então... Teatro Municipal. Tem um... Tem um piano ali, ó. Tem uma amiga ali, ó. Tá. Olha lá. Essa querida também faz parte do fórum, sempre ele tá agilizando algumas coisas, ela tá sentada ali, ó. Um passo, um passo a frente, né? Oxa! A mãe da Carol, uma das artistas também da companhia, parceira, padrinha da esperança, madrinha da esperança, a Carol, ó. Olha lá. Olha o cortininho, é bonitinho. Muito bom. Segundo sinal. Nossa, é diferente em um mercado de águia, né? Geralmente dá um sinal aqui, né? Que faz um sinal. Dá três sinais para os artistas ficarem atentos, para todo mundo ficar atento, que vai começar no teatro, né? Os alunadores, os artistas, até o público. E daí a galera vai lá e coloca o artista para buzinar, subir a chamada, o toque. Olha que bancada ali em cima. Bom, é isso, gente. Eu vou gravar mais na miúda, porque sabe como que é. Nossa Senhora, A festa da padroeira, A ginta, a vida inteira, Que o povo não vê a hora, De curas, alegria pra fora. É tempo de povo e lança, Toda raça, o pai, a lança, O amor que tá escrevido, Se traduzindo um pedido, Repleto de esperança, Repleto de esperança, De um sonho contigo, É pouco rio, O leite e seus afluentes, São águas em forma de gente, Embaixo de um céu de alí, Rio, gente, céu, Um bom frio, Entrelaçando os seus caminhos, Entre a flor e o espinho, E o tremão que tudo acontece, De joelhos e paz, Uma prece, Passar o voo abrindo, Do fogo a madresse, O pretendente, Na falha de suas coragens, Embarca nessa viagem, Com o voo dos encerários, Mas tudo, Apesca aos contratos, Bala de fora, Badeira, O fundo de sal, Cinco, Enxerga longe da pista, Um trem, Sem maquinista, Distante da bola e do centro, De joelhos e da pista, De nossa senhora, A festa da pátria, É isso aí, Alcino, Atrás da pátria um pouquinho pra esquerda, Isso, esquerda, A minha direita, A tua, Geraldino, Dá uma amarradinha nos parpantes, E nos vemos amanhã cedo, E por cento quinto, Sem abraço, E tá ficando bonita a música, Cantador, Seu tunico, Vamos, Como vai a vida? Vamos tocando, Mas tá ficando bonitos, Preparadinho pra festa, Né? Para a festa da pátria, É a mais esperada do ano, Alá, Ó o Geraldino, Lá trepado nos postes, Mas como tá crescido, Nem parece que eu trouxe, Era uma trepinha, Né? Agora tá louca, Aí eu disse, Já tem até uma filhinha, Vamos preparar algo pra você, Eu posso fazer uma canja, Carcinho, Que nem a avó fazia, Canja essa, Marica, É que sabe o que é? Eu não como mais carne, Mas como você não presta uma canja, Eu bebaixou, É verdade, Mas não faz isso não, É que agora eu pirei ovo lá, Que eu tô visitando, Nossa filha, Que que é isso? Quer dizer que agora eu sou com ovos, Leite e vegetais, Sim, Por que você não disse antes? Ovos, leite e vegetais é o que não falta no sítio, Vamos logo pra casa preparar algo pra você, A boa noite, O dia, A cidade, A raça, É salgar uma bosta, Nossa cantoria, O amor alunia, Vê! Os caminhos abertos, Vô, Zé! O errado e o certo, Vô, pescado! Vamos fazer um livro, Vô, Zé! Amanhecer, Ai, Eu vou, Vamos ver, Se você é um amor, Vô, pescado! Meu Deus do céu, Eu não recorreria ao meu lado cedo, E que ideia é essa? De pescar, Vamos, Seis horas da manhã? Ai, Seus gatos, Nem tô as quatro, Nem tomando café às cinco, Às seis, Já estamos surdos no mundo, Vivendo, Vê! Vê! Essas horas de peixe, Tão dormindo, Homem! Que que dormindo, O quê? Peixe não tem parvo, Vai fechar os olhos! Mas como é que não, Como é que não descansa, Pra conseguir nadar, Nesse riozão, Vê! Ah! Só se eles ficam lá no pranto, Dormiu, Tô só aí esbogalhado, Reforzando as escamas? Ai, Só sei que eu queria estar assim, No meu cantinho, Reforzando minhas escamas, O quê? Você? Será que o peixe fez? Será que o peixe sonha? Será que o peixe se apaixone? Sim, É que eu já vi, Marcos, Eu não tomei, Não, Então, Deixa eu voltar, Pois uma vez eu, Me apaixonei por uma moça, Que morava lá, Ponto ao lado do rio, E quando eu cheguei, Pra conhecê-la, Januário, Adivinha só o que aconteceu? O quê? Eu já tinha o pretendeiro, Onde você foi uma viagem? Eu peguei para as primeiras, Januário, Eu cortei chorando, Marjando o rio, E quando eu cheguei no cantinho, Para descansar, Minhas mágoas? Você não acredita, O que foi que eu vi? O quê? Um pirarocu, E um pacu, Apaixonado, Em pleno piracê, E o março, Januário, É, E era o dia do casamento dos dois, E vocês precisavam ver, Que um monte de domarizinho, Que foi convidado, De lábia, Traíra, Cachudo, E chamaram para ser padrinho, É, Então, Adentrei nas profundezas do casamento, Olha essa história, Que eu vou cantar numa outra peça, Até, O tempo, Dos seus acontecimentos, Se um dia cê for embora, Sei que o outro vai cortar, A razão do meu desejo, A raiz do meu cultivo, Tudo que me mantém vivo, A te guardar e esperar, Ganha força o pensamento, Vem aqui nesse momento, Para quebrar esse encanto torto, E nós dois, Parear, Samarim, Eu te amo, Januário, Casa comigo, Arrança, Sabina, Linda menina, Quando eu te vejo, Meus olhos, Meus olhos, Meus olhos, Sete lamparinas, Meu amor por ti, É verdadeiro, Pode durar uma semana, Ou sete dias, Até a semana que vem, Que é o que me convém, Sete é meu número da sorte, Por favor, É passageiro, Mas é forte, Eita, Eita, Junto e tudo, Basta um empurrãozinho, Para tomar um atitude, Claro e isso, Tudo tem a ver com a sua poção, Não, Isso tem a ver, Está dentro do coração, Obrigado, 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 Aplausos Aplausos